Opa! Salve, salve, galera do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo mais um episódio de Mega Man 2.5D na segunda fase da Fortaleza do Willy. Lembrando, galera, que eu estou gravando esse áudio depois de ter gravado o Glimmy Play porque eu tive alguns problemas com o meu áudio, ficou abafado, eu tive que descartar e estou gravando por cima, beleza? E essa música, galera, que eu parei pra comentar dela no áudio antigo que é a música do Mega Man 9, a We Are The Robots que é a música da segunda fase da Fortaleza do Willy do Mega Man 9 que é uma música bacana demais Mega Man 9 também ficou com as músicas bem bonitas é um jogo da franquia que eu recomendo bastante apesar de eu achar que pode ser um certo spin-off porque o Mega Man 9 e 10 são nada mais que materiais de sobra dos Mega Mans anteriores que não foram usados, não foram utilizados então pra poder prestigiar os fãs, talvez eles fizeram, pegaram esses materiais de sobra e fizeram esses dois Mega Mans, tanto 9 quanto 10 e só pra quem não sabe, eles têm um estilo clássico igual o do Mega Man 2.5D, por exemplo não é separado dos 2.5D, mas é o estilo gráfico clássico do Mega Man não tem um gráfico melhorado nem nada mas enfim, bora seguir aí na fase do Willy aí eu vou estar utilizando sempre esse esquema agora pra poder encher as armas tem sempre aquela questão de a gente poder utilizar o L e o R porque tem a troca fácil de armas mas quem joga Mega Man Class já está acostumado a entrar no menu então às vezes acontece de eu entrar no menu em vez de trocar da forma aqui eu vou pegar uma vida tem que ficar esperto por causa desse esquema pra quem não conheceu também esse layout esse layout é uma das fases da fortaleza do Mega Man 5 esse layout dessa fase então são layouts reaproveitados mas não pelo level design do estágio mas pelo esquema da parede, do chão, essas coisas então você sabe quem joga o Mega Man 5 sabe que esse layout é da fase do Mega Man 5 da fortaleza do Willy esses inimigos que caem agora a gente tem que ficar esperto porque eles soltam os fragmentos pra 3 direções quando eles explodem então é uma coisa que às vezes você pode não esperar e às vezes tomar um dano e acabar morrendo à toa caindo num buraco ou caindo num espinho não dá tempo de voltar essa parte aqui eu tenho que ficar esperto porque eu até parei pra explicar isso no normal você vai cair rente com esse espinho da direita você vai cair direto sem problema no hard você não pode fazer isso porque tem um espinho pra esquerda que ele tá mais pra frente ele tá mais pro lado direito então você tem que fazer um você tem que dar uma desviada que nem eu vou fazer daqui a pouquinho que vocês vão ver até tô parado aí porque provavelmente no áudio antigo eu tava explicando isso agora eu vou fazer vocês perceberam? aquele que tava ali na esquerda que eu puxei um pouquinho o Mega Man pra direita ele tá todo pra esquerda ele não tá ali pra te atrapalhar então você pode cair direto aí no hard eles fizeram essa sacanagem aqui é uma parte que eu vou eu vou acabar morrendo no pulo que eu fiz até um corte o problema de você narrar depois é justamente isso eu já assisti o vídeo eu sei o que tá acontecendo então não fica tão natural eu mesmo não gosto muito de fazer assim mas infelizmente foi o único jeito eu não quis cancelar a captura que ficou boa agora eu vou conseguir passar não, não vou não vou te morrer de novo morri duas vidas agora vai agora eu sei que vai beleza e é engraçado esses negócios aí agora é um problema nesse jogo porque não tem o que mata eles no Mega Man 5 você podia usar o beat pra derrotar essas as rodinhas dentadas ali e nesse aí não tem nada que destrói esses bichos aí eu vou dar aquela pausa básica que tá dando algum gel alguns lags no jogo só vou chegar ali na frente eu vou dar uma pausa aquela pausinha só pra esperar voltar ao normal aí quando eu volto aí esse pulo eu acertei de primeira e esse é um pulo muito difícil no normal diga-se de passagem não tem esses espinhos no teto você pode passar normal aí é aquela coisa eu tenho que tomar cuidado com essas essas bombinhas vermelhas que elas explodem e deixam o fragmento das quatro direitos das quatro diagonais então tem que tomar bastante cuidado outra coisa que eu falo muito nessas partes assim de como se fosse um shumup na verdade que ainda vai entrar embaixo d'água mas entra também a gente faz três tiros só pode ficar três tiros na tela então tenta cadenciar os tiros não vai fazendo tiro que nem louco porque você pode acabar morrendo se os três tiros estiverem na tela estiverem no lugar que você tem que destruir alguma barreira você acaba tipo se ferrando e morrendo nessa parte eu também recomendo que você fique um pouco mais na frente como eu estou fazendo que fica mais fácil para você desviar dos espinhos se você precisa dar uma atrasada um pouquinho você dá uma atrasada então fica do meio para frente da tela que é melhor aí a gente terminou a sessão aí do do shumup beleza a gente volta volta a terra firme além eu vou pegar aquele aquele energy tank ali com o rush jet acho que sub tank eu usei só na próxima fase só na próxima fase que eu realmente usei um sub tank eu não tenho muito essa parada já tem gente que fala que não gosta de usar o e-tank ou sub-tank em gameplay porque não acha bacana eu sei lá acho que é uma coisa que o jogo oferece se eu puder utilizar para me ajudar na jogatina eu vou utilizar eu vou tentar fazer sempre para não depender dele que eu acho legal a gente tentar jogar para não depender desses recursos adicionais mas se está lá para usar e você vai precisar meu amigo então tem que usar eu acho que não você não pode ter muito essa essa questão de ah não vou usar porque é meio que uma questão ética meio estranha porque se é uma coisa que o jogo se é uma trapaça tudo bem eu até entendo que você não queira fazer mas uma coisa que o jogo oferece durante a jogatina eu acho que não tem que ter muito esse diploma ético de não usar ou não usar eu gosto de evitar usar porque é bom você não depender até porque tem um ativamento no jogo como eu já tinha até citado antes que você precisa terminar o jogo sem usar e-tanks aqui nessa parte galera tem uma coisa que eu até citei que eu vou ficar apagado mas eu vou falar agora aquela última plataforma ali no normal são duas juntas que te dá uma margem de segurança um pouquinho maior de você pular ali no hard é uma só então assim se você quiser usar o rush jet na parte de cima e subir é até mais garantido que você não morra só tem um problema que o rush jet você tem que soltar ele no ponto certinho porque não tem como você controlar pra cima e pra baixo mais e bora pro chefe chefe bem conhecido aí conhecido mas de outra cor o cara fez o blue devil então esse blue devil eu achei ele bem simples porque ele não tem um tempo de de recuperação você pode ficar mandando tiro nele que você vai dando dano nele direto tá vendo e aí eu tô utilizando a fraqueza a laser triant como eu até falei eu usei a buster nas oito fases iniciais do willy pra frente eu passo a usar só as fraquezas pra que vocês possam ver as fraquezas no boss rush eu vou utilizar as fraquezas dos chefes também então é uma parada legal que ele vai usar o 2,5D depois que ele desmaterializa a gente tem que ficar bem no centro pra escapar dos jatos d'águas que vem nos outros cantos da tela e vai fazer o giro aí nesse giro vai ter ali já espinhos pra gente cair então já tem um espaço menor pra desviar mas é aquela coisa se você decorar o padrão do blue devil acabou e aí ele já vai o bom dele é que ele não tem esse tempo de recuperação aí a gente consegue dar vários danos dele beleza agora eu vou finalizando espero que você tenha gostado se você gostou quer ajudar o canal sempre aquela bela leção que eu peço no final dos vídeos curta, comenta, compartilhe e favorite isso ajuda demais o canal não precisa mais nada além disso e eu vejo vocês no próximo episódio de Mega Man 2,5D um abraço a todos e fui e Transcrição e Legendas Pedro Negri